Vamos agora, ministro, conversar com a Rádio Roraima, em Boa Vista, Dina Vieira, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Nós aqui de Roraima, nós temos um estado que possui muitos rios, possuímos uma hidrelétrica pequena no seu estado, mas possuímos essa hidrelétrica, e eu gostaria de saber se houve alguma discussão voltada para isso, para a sustentabilidade do nosso estado, que hoje a maioria do nosso estado é abastecida pela energia que vem da Venezuela, gostaria de saber se existe algum projeto nesse assunto. Bom dia, Dina, ouvintes da Rádio Roraima, muito obrigado. Eu acho que o teu testemunho, Dina, é importante que o Brasil saiba, o Brasil se esquece muitas vezes, o Brasil do centro-sul ou mesmo do nordeste, de que nós temos áreas do Brasil profundamente carentes de energia elétrica. Me surpreende, inclusive, que certo tipo de ambientalista, não quero generalizar aqui, faça, por exemplo, tanto protesto a respeito da construção de Belo Monte, e esquece que grande parte da energia elétrica produzida na Amazônia vem de uma fonte muito mais poluidora, que são as termoelétricas. termoelétricas. Nós estamos cuidando para evitar as termoelétricas a diesel, estamos caminhando para as termoelétricas a gás, mas são incomparavelmente mais limpas em termos de produção de energia as energias de origem hídrica do que as termoelétricas. E esse teu depoimento de que parte da energia de Roraima vem da Venezuela é só um exemplo da necessidade de como nós temos que ampliar essa questão. Eu vou me desculpar com você, Dina, eu não tenho de fato informação se há ou não algum projeto a curto prazo previsto para uma geradora, uma usina em Roraima. Mas eu me comprometo, nas próximas horas, a fazer essa pergunta dentro do governo e devo ligar para você, peço que você deixe aqui para a nossa produção, pessoal que tem teu telefone, nós vamos informar você e aos ouvintes da rádio Roraima como o governo pensa no médio e longo prazo suprir essa carência de energia de Roraima. Dentro de poucos minutos voltaremos a falar com você então, Dina. Muito obrigado. A gente sabe que em setembro o ministro foi aprovado pela ANEEL a construção de uma hidrelétrica, a hidrelétrica de bem-querer em Roraima. Pô, Cátia, muito obrigado. Você já me salvou aqui. Então, a gente já está tentando aqui junto com o nosso amigo internet. Muito obrigado. Maravilha. Mas você tem outra pergunta, não é isso, Dina? Dina Vieira, perdemos o contato. Dina? Oi, Cátia. Você tem outra pergunta? Enquanto a gente levanta as informações sobre a hidrelétrica de bem-querer, não é isso? Queria te falar, gostaria de saber também se houve algum outro tipo de discussão no fórum temático que fosse voltado para o Estado, um Estado que é um Estado amazônico, que tem um potencial para ser um Estado sustentável. Dina, toda a Amazônia sempre é objeto de grande preocupação nesses fóruns. Eu não participei de nenhuma mesa que discutisse especificamente a questão do Estado de Roraima, mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que nós falamos em preservação, e o mundo fala em preservação, a Amazônia é foco de grande atenção. E a nossa preocupação sempre vai em duas mãos. Uma delas é, de fato, levar em conta e termos consciência do que é a Amazônia para o mundo, da responsabilidade que o Brasil tem de cuidar da Amazônia e da sua preservação, mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação é com o desenvolvimento da Amazônia. Nós não podemos enxergar a Amazônia, isso nós sustentamos lá, numa das discussões do fórum, como uma espécie de jardim intocado, e não dando a mínima importância para aquela população que está lá dentro, que vive na Amazônia, e que tem todo o direito, assim como qualquer cidadão que está em outras áreas do país, a ter uma vida cada vez mais confortável, a ter os meios de vida adequados, e, portanto, com intervenções necessárias na infraestrutura. Eu falo aqui de energia, falo de estradas, falo de telefonia, enfim, das redes de saúde, de educação, cultura. Portanto, o governo brasileiro tem uma posição muito clara nessa questão. Nós não permitiremos que se faça da Amazônia uma grande devastação. O nosso combate à exploração indevida e criminosa da madeira vai continuar. Já estabelecemos regiões do país onde, por exemplo, não se pode plantar a cana-de-açúcar para exatamente dificultar e não permitir a devastação para o plantio da cana-de-açúcar, da pastagem e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, não deixaremos de fazer, com todo o cuidado e respeito ambiental, as intervenções necessárias para o desenvolvimento dessa região. Portanto, as estradas, as linhas de energia, as hidrelétricas, nós as construiremos porque o Brasil precisa, porque o povo brasileiro e o povo da Amazônia precisa dessa energia, mas, naturalmente, cercados da preocupação de um grande cuidado ambiental.